Aí meu parceiro, bebe tua água, come tua fruta e se inscreve no canal. Tamo junto. Se eu pegar a Ioni, eu vou me alta-counterar, né, velho? Cara, eu ia jogar de Heimerdinger, tá ligado? Mas como? Vamos jogar mais uma de Ioni, velho. Esse cara é um jogo tranquilo. É um jogo tranquilo. O jogo, pô, eu consigo pegar um item e meio sem apertar a tab e ter alguém no meu time 09, tá ligado? Geralmente 09 sou eu, mas eu fico forte de qualquer forma. Aí é menos pior. Revitalizar, Juqueira? Pô, mas tem CC chato aqui e um mini chatinho aqui, cara. Eu vou de Ventos Revigorantes, eu vou de MR. E eu acho que vou pegar esse mini CCzinho, velho. Até que eu pego vida. Vou pegar revitalizar nesse aqui. Leblanc, né, cara? Iréle Leblanc, chato. Só matchup. Resident Slipper. Como esse cara é bem agressivo, hein, mano? Esse Exaust aqui vai ser nice, mas... Uh... A ideia dele foi boa, mano. A execução não é tanta, mas a ideia foi boa. Puxa, enquanto forte. Show, chat. Leblanc tá full de dono agora, bro. Tranquilinho, tem meu TP ainda. Ela tem que dar B, velho, mas ela vai perder essa webtura. Então tá ótimo pra gente. Tô com muito mais SP que a Leblanc, bro. Ela tá com mana e... E bota, chat. Agora é só ignorar ela e puxar full. Perfeito. Outra matchup difícil. Tamo jogando clean, farmando bem melhor. Sem bota, sem bota, mano. Só te ganhando sustain aqui, ó. O próximo hit vai ser a bota. Trolei, cara. Ela pegou o level 6, chat. Era o único jeito... Ah, o que você tá fazendo? Tá, já fiz merda. O cara cagou na minha cabeça. É isso aí. Fora isso. Nossa, mano. Eu tava viajando, chat. Tava viajando. Eu falei, esse cara não mata nem fudendo, tá ligado? E não matava. Mas ele pegou o level 6. Eu secolhei. Mais bad minha. Cara, eu tô quim de farro na frente dela, mano. Vou manter nisso. Foi só um errinho de cálculo. Ó, tem flash ainda. Ai, tô trolando! Tô trolando. Mas, cara, essa matchup é caótica demais, velho. A gente não podia morrer naquele level 6, chat. Pô, tava easy do Breezy, velho. Eu perdi meu flash e morri, cara. Feels bad. Voltei com a porra de um Cetro Vampirico e joguei como eu tivesse querendo solar ela. A gente vai na ataque speed. Só depois na botinha. Consegui cancelar o bagulho e só morrer. Tô na merda máxima esse jogo aqui, cara. O Zest tá sem R e sem esmite vermelho, mano. Sem W também, aparentemente. Flechou. Dado com ele blank. Me alta o counterei e mamei. Trolei. Desapaga de verdade! Cara, que cooldown é esse, ô filha da... Morri. Ai, que matchup ingrata do caralho, moleque. Tô trolando, chat. A esse ponto aqui eu já tô trolando firme, mano. Ela só fica indo e voltando, cara. Tô desrespeitando total, cara. Já tá imenso e eu tô tentando matar. Agora foi tudo erro meu mesmo. Ah, tá safe. Só tem que parar de morrer 500 vezes por minuto. Pô, tô me assistindo live do Pijas, cara. Pior que na sua compa é só pra farmar mesmo, velho. Então, vou tomar um dive aqui, senhor kart. Então, tio kart. Mas óbvio que isso não tem como, velho. Eu morro, mas os cara pegam tudo. Olha que matchup legal, velho. Ah, 0-5. Será que eu não tenho que precisar um bot aqui? Foi o dano? Uh, Wzinho. Da melhor forma. De duas barricadas. Ah, cara. Já tamo na merda, né? Aqui que é um peido pra quem tá cagada. Vamos de três barricadas. Ih, caralho. Ô, Lulu. Você era invisível não, tia? Valeu, Rivenzinha. Não foi no Twitch. Fé pra tu. Riven não tem bota, mas ela tem Q. Ela tem Q. Ela tem E. Ela tem Q. Ela tem tudo. Ela tem um pau no c... Aqui, caralho. Mas eu fechei meu item. É isso que importa. Bora. Os caras pegaram Aralto, mas já acabou a barricada, mano. Tá nice. Qual é a cartola? Qual é a cartola? Fica tranquilo aí, chefia. Cartola, cartola. Viva o caralho, Sorakinha. Viva o caralho, Sorakinha. Mil de ouro ali, mano. Fua, HP. A Sorak tá com de vida. Ah, otário. Quem faz o palhaço rir, Sorakinha? Quem? Fala pra mim. Tu cura o Olhe Blanc, né? Mas e aí? Matou uma Rivenzinha. O cara se tornou o Olhe Blanc. O Cartos pega? Claro que não. Ele parou pra limpar o mid. Aí não pega nunca, né? Cara, Sorakinha. Meu Deus! Era pra ser o Olhe Blanc que morreu três vezes, cara. Três vezes. O que tu quer, rapá? Relaxa. Ela vai morrer. Ela vai morrer. Vai dar tempo de tudo. Vai dar tempo de tudo. Vai dar tempo de tudo. Relaxa. Olha lá. Ainda tirei o Ignacio da Soraka, cara. Por que os caras tão emocionados, velho? A Soraka atravessa a parede, chat? Atravessa? Em flecha? Ah, então na minha mente ela ia ter que vir aqui pro bot. Porque a Lu tava reclamando que eu não tava vindo pra cá. Porra. Emocionado? Nice. Cara, eu vou dar um TP aqui, chat. Mas não acho que é o melhor TP de todos, não. Vai ser mais pra pegar wave mesmo e... Se eu tô sem escudo, eu vou tomar dive. FUUUUK! Fiquei apertar o E o maior rápido possível depois da OQ, mano. Não consegui. A Leblanc me dá EK mesmo com esses itens, né, velho? Tipo, babababau. Morreu. Fora que a gente tem Soraka, mano. A Soraka vai desbalancear demais a teamfight, velho. Zed usou o combo em mim, Soraka não. Leblanc entrou antes e é tudo nossa. Zed foi pra onde? Crack falou. É Leblanc, é Leblanc! Flecheu, Leblanc, fleche. Cara, cara, o objetivo é... Ai, meu Deus! Faltando 10 segundos pra sair do objetivo, sai todo mundo! Que porra é essa? Ai, gente... Cara, faltava 10 segundos pro objetivo. Ai, eu falei, não, meu time tá querendo pegar, pressa no mid e a gente vai fazer. Não, é farmar e vamo lá pra cima, né? Que foda-se. Nossa senhora! Ai, meu time jogou demais. Nunca que era pra gente ter ganhado isso. Ainda vou dar um TPzinho aqui, safado, na top lane. E feia com foda-se. Caralho, cara! Eu não entendi nada, ninguém pingou nada, meu irmão. Cara, Leblanc zona lá, cara. Eu acho que agora... Os caras tem Leblanc, os caras tem Zed, tá ligado? E um Lucian. Três campeões que nesse momento do jogo, o nosso são bem mais fortes. A Sorakinha que poderia desbalancear a fight. Ah, Leblanc achei que ia desbalancear o bagulho, mas... O cara não tá conseguindo mais matar ninguém. O cara não tá conseguindo mais matar ninguém. Ah, Sorakinha. Ah, Sorakinha. O seu E não é justo, Piraia! Trolei, Bréia. Ele morreu no Leandre? Caralho, Lulu. Pogia. O que é isso? O que é isso? A ideia foi boa. Ai, cara. Por que eu não deixei o R do Cárcio finalizar? Por que eu quis pegar aqui o cara? Tá, o R do Cárcio fez todo mundo voltar pra base. Draguezinho, não. Torrezinha free pra gente. Isso só, hein? Mano, será que tá embaralhando o jogo inteiro, cara? Fiquei com raiva dela. Leblanc tá aqui. Azedou o pé do frango. Teve nem como. Teve nem como. Esse matchup é de outro mundo, Bréia. Ainda consegui um Qzinho safado no Golem aqui, mas o cara só tem cooldown demais, chat. Ele dá um W, ele fica o máximo tempo possível, assim. Quando ele aperta W de volta, eu juto uns 2, 1.8 segundos pra ele ter outro W, mano. O cara jogou bem, Bréia. Ele foi reto no top, mano. Ele só, coincidentemente, tava aqui por perto e atravessou tudo. Fechei meus itens. Agora é só ficar quietinho, com visão de tudo e juntar, Bréia. Dragão em 40 sec, dá tempo de eu farmar top e descer. Sorraquinha, olha que Ezinho safado, cara. Meu Deus, meu Deus. Cuidado, 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 cuidado. Meu dever foi bom. Sorraquinha, filha da puta. Morri, chat. Pô, desviar do que dele? Não. Ele deu W antes. Consegui matar 2, Bréia. Ai, mano. Silence é muito troll, cara. Eu dei que flash na hora que ela deu silence cancelou. Tive que dar de novo. Pô, o Lucian deu 3 desce ali, cara, sem gastar flash. Ai, ajuda, ajuda, que é muito dano. Bom zoner, caralho. Ô. Sarabim, sarabum. Uh! Boa. Ai, morreu. Morreu não, morreu não, morreu não. Caraca, mano. Que porra é essa, Soraka? Caralho, mano. O cara curou todo o dano que eu dei no Lucian. Tomei exaustos, tudo bem, mas porra. Caralho. Nossa, a Luluzinha. Ela não quis gastar nada, a Luluzinha. Mas era pra gastar. Ah. Nice, ganhamos o jogo. Uh! Tudo por aqui, chefe. Didi. Cabo, Luz. Cabo, Luz. Cabo, Luz. Cabo, Luz. Cabo, Luz. Cabo.